Faz um tudo, 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 não tem tudo É x-tudo com ovinho e farofa O hambúrguer e tem cheddar catupiry Meu Deus, que fome deu Porque eu fui pensar em comida Meu barriga até roncou Deu vontade de se matar Caralho, se matar, sou tanto do timbre Até já passou a fome Tem x-tudo Que mapinha merda Você não gasta os mapas? É que eu vou muito tempo que eu jogo nele Eu gostava quando tinha marotage da garagem Mas os caras tiraram Eu tava aqui agora esperando, mas não vou nem gastar meu tempo Isso que vai dar merda Os caras já spawnam correndo, se escondendo Não dá nem pra ficar matando esses idiotas Não estou dormindo mais Eu não como com os amigos Os inimigos acharam um contêiner biológico É doca Porra, era ali mesmo que eu estava olhando Opa, lá o menino lá Blackbeard ali Olha onde eu marquei Nossa, o eco é muito ruim Que recorre ridículo Jesus Cristo É, tem alguém fazendo um rapel E eu não vi nem os caras saindo da porra da doca Caralho, não estou conseguindo E aí, luguero E aí Eita, Blackbeard Ah não, era o Blackbeard Olha que é o idiota Ah, sério? Toma Todos os inimigos foram eliminados Porra, velho Não achei os caras, mano Que spot horrível Ai, que merda Pior que eu tava mirando ali Olha o maluco Onde ele tava mirando? Onde esse idiota tava mirando, velho? Mas é que é muito ruim Puta, como é ruim essa porra Escopia dele que é muito nice Vou de Ash Vou de Ash pra tentar dar aquela Sabe aquela famosa The Famous The Famous One The Famous Rush Eu estou com vontade de dar o meu brinco O famoso ninja É só fumaça e ninguém vê da onde morre Eita, esse meme foi nice, hein Pegava e pum Esse meme foi cheio de sal Cheio de sal Cheio de sal Oh, Moisés Olha esse Moisés aí Não consegue, né? Não consegue pegar o personagem, né Moisés? Não consegue, né Moisés? Não consegue Vamos ver o nível do Moisés aí Moisés do nível 94 Pratinha Tá lá jogando um controle no PC É um prodígio, né Moisés? Porque vieram vários Pro Players da Casual Então não veio Pro Player de vídeo de YouTube Ninguém Ninguém virou Pro Player no vídeo de Casual Mas vem Pro Player aí de outro jogo, né? Vem Pro Player da porra toda Agora Pro Player assistindo YouTube não tem nenhum Tem não Negativo nenhum Muito menos vendo o Caster falar merda Isso tem Ah, isso tem a roda Isso também não Isso também não Quer dizer, a gente nunca vê, né? Mas falar, sempre fala o que tem O cara tomou um choque Mano, o Sainte Jr. é muito desgraçado Todas as músicas dele que você vai cantar Uma estrofe E você vai ficar com a música inteira na cabeça do cara da vida Cara, eu adoro o Sainte Jr. Você falou agora porque tem um pouco Tipo aquela Ah, eu nunca gostei de vamos pular, velho Muito cachorro Eu adorava vamos pular, mano Eu pulava horrores Caralho, eu batatei demais agora, velho Eu não esperava que a porra da Valky fosse abrir a janela assim Foda-se Ah, não deu Deitei, deitei Socorro, alguém me salva Alguém me salva Deitei, eu vou Tô, 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 tô Tá na escada, a Valky Alguém vai provavelmente lá Só vou comer ela antes que revivo ela Muito obrigado, meu querido Tá vindo aqui Deu em cima ou em baixo? Deu em cima, deu em baixo Vou te rever, vou te rever Acho que tem alguém em cima Descendo, tá descendo agora, meu Deus Valeu, falou Acabia Fila da puta Deu em cima, deu em baixo Na dança do Chaco Ah Consegui Fila da puta Eu dei um tiro com a Ashe, mano Foi linda Já era Onde tá esse menino? Sei não Eu tô escondendo Guardou Não consegue nem chegar no objetivo, né Moisés Porra, Moisés O Moisés tá lá na escada ainda Caralho, Drizzy roubou minha kill de Ashe, velho Deu uma bala no maluco de Ashe, mano Pegou no peito dele O maluco saiu rolando pra trás E foi lá e finalizou O que eu posso fazer, mano? Quando eu miro no glass Fica os bagulho tudo Amarelo Piscando na tela Tem que atirar, velho Tem que fazer, né Qualquer coisa piscando É mais forte que você Porra, pior que o Demano Meu, deu uma bala no peito do maluco de Ashe, velho O maluco até caiu Pó, eu falei Caralhão Ih, olha o Venom aí Ele está Agora conseguiu, né Moisés Agora o Moisés aí, Moisés Não é Moisés Moisés conseguiu agora aí, Moisés Moisés, imagina o Moisés na casa dele Seu controlinho ligado no USB do PC Oi, querido Tomei de soluções aí pra ti Não consigo, né Não consigo Você consegue? Eu não consigo Ha, ha, ha Não consigo Pô, se a gente tivesse que ganhar vida Como o Silvio Santos do Rainbow Six Que estava fudido, hein A gente ia continuar sendo youtuber falido Pensa Amarelo está protegido Pã 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 Voltou um reforço no frigobar Mas ninguém liga, né Porque vamos tudo malotar No frigofoda-se Ok, eu arrumei direito aqui Porque eu fiz minha parte já por esse time Agora eu posso malotar livremente Livremente Só colocar um Um D-Link aqui 10 segundos restantes Nossa, para de fazer merchan aí, viu O pessoal está vendo Você ganha dinheiro por isso mesmo Seu vacilão Que é um da NET Os inimigos falharam ao localizar um Agora o da NET Onde ele nasceu? Será que foi garagem? Eu estou olhando o DOCAS aqui Até o momento nada É, na frente também não foi não Foi garagem Really, nigga? Justo quando a gente não está lá Eu vou pôr um D-Link aqui, ó No meio do nada Foda-se Ativando o DMX Ah, eu não tomei uma Marotades agora Só por Deus, viu, mano Mas fui eu, idiota Ah, não Eu não tomei um TK que eu queria dizer Eu falei Marotades, não Eu queria falar TK Cadê esse ZH? Ah! Tomei, duro, socorro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Da porta de entrada Não, da porta de entrada É, do lado da DOCAS ali Que é arrombado, velho Nossa! É Glennon essa porra Nossa, nossa, nossa Não tinha como ver esse Glennon Eita! Olha, não tinha como ver ele, mano Ele pegou num pixel muito diferente Vai, recruta, vai, recruta Vai, recruta Vamos para o Venom Ah, Venomzinho Caralho O Glennon é muito OP Só ele e ele usa essa porra, mano Caralho É personagem arrombado, mano Puta, que parada Mas nosso tipo de arma tá sentando uma bala, né? Não, é nóis, mano Se não for nóis, não vai ser ninguém Só nóis Vai lá, o Boisés consegue Consegue, né, Boisés? Consegue, né, Boisés? Consegue, né, Boisés? Vamos ver se o Boisés consegue Ah! Puta, emocionou Caralho Não consegue, né, Boisés? Não consegue, né, Boisés? Malandro, esse Glass fez um... Ah, não, fez quadra Eu pensei que ele tinha feito pentakill É, mas é muito OP, mano É, olha, olha isso De lixo esse aí, ó Só imbecil usa essa porra E olha só Só um youtuber de casual Só um youtuber de casual mesmo Pra usar essa porra Eu vou de esta Tá, 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 tá Se vocês verem a quem usa no Glass pode xingar, mano É só o cuzão que usa essa porra Aí só arrombado Tira esse Glass aí, seu lixo É, tira Esse Glass aí, seu médico Quem usa Glass é arrombado Só coisa você Só filha da puta Dessa porra aí Tem essa arma desse Glass aí no cu Por isso que mata Por isso que mata Até eu mato usando essa porra aí Até eu mato Claro Tem um cara... Até eu não faço Se eu não faço Se eu tivesse aqui ia matar Até eu mato, mano Encontre a localização do container biológico Eu vou aparecer no vídeo ou não? Oxi! Maravilha O container biológico foi localizado Moisés, se perguntou, você vai aparecer no vídeo Não consegue, né, Moisés? Ah, eu vou mostrar pra esse filho da puta Cuentado, ele falou que já acostumou com o meme Eu já acostumei com o meme Ele deve ser o único Moisés da cidade dele, mano O único Moisés da escola Não consegue, né? O único Moisés que não tem 60 anos 10 segundos pra inserção E aí, Batfi? Imagina, é o único Moisés de 17 anos da planeta Ele é o único Moisés da escola Porque é o único que não tem 60 anos Não consegue, né? Cara, agora eu tenho um primo Eu tenho um primo que se chama Moisés Ele é meio distante Mas, mano Vale a pena reaproximar dele só pelo meme Vai jogar o primo Moisés pra jogar Não consegue, né? Não consegue, né? Pô, Moisés Não consegue, né? Consegue, Moisés Tá cheio de sal! Adriss, não mata, Adriss Nossa, o Gled faz muito bom, mano Hum O Faro, o Gled de novo? Pô, tá bufadíssimo Agora ele tem Agora ele tem uma mira que a gente vai através da parede Como se fosse o bagulho do Pulse na mira dele Oxi Caralho, bugou muito aqui O Ash, o Ash tá aí O Ash? É preconceituoso agora Defenda o container biológico Sai, sai Sai da frente Sai da frente Quero partir na TV, hein Eu tenho esse arregaçado, mano Ah, mano Sério que a gente ganhou dominando ponto? Caralho, velho Que merda Ah, Moisés Olha o Moisés ganhando ponto Pô, Moisés Ganhar pegando ponto, Moisés Ai, ganha Não consegue, né Moisés Ganha matando, né? Nice Woo Show Tchau Tchau